Nós tá como? Tipo Sheik nas Arábia Todas as odalis que eu tô bancando Tipo Sheik patrocinando Todas as odalis que eu tô bancando Tipo Sheik patrocinando Tipo Sheik nas Arábia Tu quer botar teu silicone e fica agora sozinho esse ano Vem na dança do ventre, teu califa tá bancando Quer botar teu silicone e fica agora sozinho esse ano Vem na dança do ventre, o teu chefe tá bancando Tipo Sheik nas Arábia Ele tá te patrocinando Tu vai ganhar dinheiro me mamando Tipo Sheik nas Arábia Tu quer botar teu silicone e fica agora sozinho esse ano Vem na dança do ventre, teu califa tá bancando Quer botar teu silicone e fica agora sozinho esse ano Vem na dança do ventre, o teu chefe tá bancando Tipo Sheik nas Arábia Ele tá te patrocinando Tu vai ganhar dinheiro me mamando Tipo shake na zaraga Ae Caio Ken, se essa estourar a gente lança light